Compostidores completos, tudo pronto para a partida do quinto páreo do programa. Talvez agora... Os dois animais ali... Atenção! Foi dada a partida para o quinto páreo do programa, atraso para a Golden Wind, ali por dentro, muitas graças! Aí tomando a primeira colocação, vai sacando meio corpo de vantagem, Atafona Beach aparece em segundo e Evgenio Neguinho em terceiro, Em quarto, Namíbia, em quinto, melhorando Golden Wind, Jenny Poole se atrasou para sexto, Da primeira para a segunda metade da reta oposta por dentro, muitas graças! E lá por fora, meia dúzia, Atafona Beach, pescoço do primeiro para a segunda, Dois e três corpos de vantagem, Evgenio Neguinho aparece em terceiro, Namíbia em quarto, Golden Wind em quinto, Jenny Poole em sexto, entram pela grande curva, E o Muchas Graças tem meio corpo de vantagem, Atafona Beach lá por fora em segundo, Três, quatro e cinco, avança Namíbia, e vai lutando com Evgenio Neguinho, Que pelos paus ainda mantém a terceira colocação, final da grande curva, Aproximam-se da reta, o ponteiro é o Muchas Graças, e lhe carrega o número cinco na manta, Contornam a curva de chegada e entram pela reta final, Muchas Graças tem um gorbo inteiro, Atafona Beach em segundo e Evgenio Neguinho vai se aproximando em terceiro, Namíbia aparece em quarto, Golden Wind em quinto, se afastou o competidor Jenny Poole em sexto, A quatrocentos do vencedor, o Muchas Graças manda no páreo, Ele mantém dois e três corpos de vantagem, Evgenio Neguinho avança por fora de cara torta, Passou para a segunda e tenta encurtar para cima do ponteiro, O Muchas Graças é o ponteiro, mas o Evgenio Neguinho avança por fora, Tenta encurtar, o Muchas Graças tem um gorbo inteiro, Opa, parece que sentiu o Muchas Graças, e o Evgenio Neguinho vai dominando, Vai sacando um gorbo inteiro, dois, três de vantagem, avança, acaba para fora, Golden Wind vai passando para a segunda, frente ao totalizador, Firme e fácil, Evgenio Neguinho, lá por dentro, Golden Wind na dupla, Cruza uma faixa, afinal, Evgenio Neguinho, Golden Wind, Jenny Poole, Namíbia, Tafona Beach, chegando agora, Apacito, né, bem manco, o número cinco, Muchas Graças.